O nome é Jesus, a palavra Mas que nunca é bom dia que a palavra não vai ser Como é que o que é bom dia que a palavra é uma terra? Palé por mim, Senhor, palé por mim Palé por mim, Senhor, palé por mim Palé por nossa família, Senhor Palé por mim, Senhor, palé por mim 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 Palé por mim, Senhor, palé por mim